Se não souber um caralho, não vou estar de mim Para mim, eu não quero antes Se não é um senso, não vai me significar de mim Se não souber um caralho, não vou estar de mim Para mim, eu não quero antes Se não souber um caralho, não vou estar de mim Se não souber um caralho, não vou estar de mim Para mim, eu não quero antes Até mais de mim O que é isso? O que é isso? O que é isso?